Dídimo de Castro, comemoração aqui em Teresina, comemoração no Brasil, mas também tem muitos brasileiros, sabe hoje? No Catar. E é pra lá que a gente vai agora chamar o nosso correspondente Pedro Canísio, que está inclusive em meio à multidão saindo do estádio Luseio. Oi, Pedro! Oi, Nájila! Boa noite pra você! O pessoal tá saindo aqui do estádio, passando pra dar um recado rápido na nossa TV Cidade Verde. Hoje, esperando todos aliviados, o Brasil venceu por 2x0, show particular do Richarlison. Foi uma belíssima jogada do Vinícius Júnior, o Richarlison fez 1x0. Depois, Richarlison, ele, na verdade, ele esculpiu uma obra de arte e a gente aqui teve o prazer de acompanhar isso no estádio. Nós assistimos ao jogo, a TV Cidade Verde estava nas arquibancadas do estádio Luseio. Mais de 80 mil pessoas. Torcida brasileira vai saindo aqui, o pessoal mais tranquilo, não tem bebida, não vende bebida no estádio, não é sobre bebida, sem álcool. Então, não tem aquela euforia demasiada que a gente está acostumado aí no Brasil. Todo mundo saindo, torcedor brasileiro com aquele sorrisão e amanhã a gente vai repercutir esse grande resultado nos telejornais da nossa TV Cidade Verde. É o Piauí no Catar, tá bom? Nájila, dá um beijo pra você, a gente vai se falando, tá? E qualquer informação adicional pode chamar a gente aqui que estamos à disposição. Vai Brasil 2x0! Começamos bem! O Exa está começando a ser moldado, viu, Nájila? Obrigado! Beijo, bom trabalho de nada! A TV Cidade Verde! Que legal, hein, Didi? Você concorda com o Pedro? O Exa está começando a ser moldado? É, mas está no comecinho, né? Vamos com calma, né? É o primeiro jogo, tem muita coisa pela frente, mas a esperança cresce a cada vitória que acontece, né? Expectativa já para o próximo jogo, já dá para tirar uma base do que foi hoje? Olha, a vitória inicial é importantíssima, não só pelos três pontos alcançados, mas porque dá mais confiança aos jogadores, né? Mais tranquilidade para o segundo jogo. Quem perde o primeiro já vai com uma super preocupação para o segundo. Então o Brasil, no segundo jogo, já entra mais tranquilo para uma nova vitória. Então o Brasil, no segundo jogo, já entra mais tranquilo para o segundo jogo.